Olá pessoal, hoje a dica é ajustando cores com luminosidade. Como fazer isso? Vamos lá, de uma maneira bem diferente. Vamos abrir o nosso Photoshop, eu tenho duas imagens para testar. E, após aberta a imagem, eu vou criar uma camada de ajuste preto e branco. A camada de ajuste preto e branco vai remover as cores. E, para que eu possa ajustar as cores que eu tirei com a camada de ajuste preto e branco, black and white, eu vou passar o modo de mistura da camada de normal para luminosidade. Com isso, voltam as cores e, editando a camada de ajuste preto e branco com duplo clique aqui, eu posso ajustar, olha só que legal, o vermelho a partir da luminosidade dele, os tons de amarelo, os tons de luminosidade do verde, do ciano, dos azuis e do magenta um pouco mais aqui embaixo. Então, olha só que legal, que maneira diferente de ajustar as cores usando a luminosidade das mesmas. Vamos testar isso com outra imagem, então. Mesma coisa, camada de ajuste, adjustment layers, black and white, que é o preto e branco. Vou passar de normal para luminosidade, e o clique aqui para poder ajustar, então, enfim, a luminosidade destas cores. Deixando, por exemplo, o vermelho mais escuro, o amarelo mais claro, o verde também mais luminoso. Realçar ali a borda do ciano aqui, os azuis e os magentas mais escuros. Olha só que legal, essa técnica pode ser usada para ajustar brilhos, ajustar cores de cabelo, ou realçar cores de objetos a partir da luminosidade. Fica então esta grande dica para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.